Olá, boa noite. A busca pelo equilíbrio entre arrecadação e despesas levou o governo Gaúcho a procurar a justiça para garantir o que está previsto em lei. Através de um mandado de segurança, o Palácio Piratini solicitou mudanças no refinanciamento da dívida do Estado com a União. O objetivo é reverter a tendência dos últimos anos. Somente em 2015, por exemplo, o Executivo gastou quase 4 bilhões de reais com o pagamento da dívida, o dobro do incremento de arrecadação previsto para este ano com o aumento do ICMS. Para conversar sobre o assunto, frente a frente, recebe o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feultes. Participam do programa os jornalistas Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã, Rogério Mendelski, da Rádio Guaíba e Juliana Bublitz, repórter do jornal Zero Hora. Secretário, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Secretário, o governo recentemente conclamou a sociedade gaúcha a se unir em torno da renegociação da dívida, do apoio à renegociação da dívida. Essa dívida que já foi negociada, renegociada, agora o Estado entrou com uma ação na Justiça para rever os cálculos resultantes da troca de indexador. É um assunto complexo, né, secretário? Então, eu pediria no começo do programa, se o senhor pudesse explicar de uma forma didática um pouco com a construção da dívida e o resultado das ações do governo em relação às medidas que o Executivo está tomando. Até porque o nosso telespectador é o contribuinte que paga essa conta. Boa noite a todos. Em 97, o Rio Grande do Sul tinha um volume bastante considerável de endividamento interno e externo. E não havia grande facilidade de controle dessa dívida, né? E também, com o advento do plano real e a necessidade de equilíbrio também, a União resolveu assumir para si esse chamado endividamento interno, mesmo que evolumasse em muito aquilo que o Brasil tinha como limite de endividamento interno, assumindo as dívidas de estados, municípios de grande porte, dentre eles o estado do Rio Grande do Sul. Isso importava na época em algo aproximado de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Nós pagamos ao longo desses anos todos, quando foi acordado e pactuado em 1998 até agora, mais do que 24 bilhões de reais, quase 24 bilhões e meio. E devemos hoje 51 bilhões e 700 milhões de reais. Isso dá uma dimensão aos telespectadores e a todos o quanto é exagerado os cálculos que incidem sobre uma dívida originária de mais de 9 bilhões. Por outro lado, o que aconteceu? O governo federal acabou sendo instado a propor um decreto no sentido de que pudesse ser apreciado pelo Congresso Nacional, mudando o indexador e os juros. O indexador que foi pactuado em 1998 era o IGPDI, mais 6% de juros, e o Congresso Nacional aprovou IPCA, mais adequado, mais em consonância com o índice inflacionário, mais 4%. E era autorizativo para a União buscar propor uma renegociação e reafirmar uma nova renegociação e um novo pacto. Ocorre que o agente financeiro da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda ou Banco do Brasil, nos apresentou uma conta que apresenta juros capitalizados, juros sobre juros, e que é sobremaneira o volume a ser pago pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelos outros estados também. Ocorre que nós nos insurgimos em relação a isto. Da mesma forma, o decreto que regulamentou, ele exorbitou daquilo que estava aprovado pelo legislador. E também vale acrescentar de forma definitiva que o legislador, no seu artigo 3º, diz claramente dar um desconto, beneficiar os estados e os municípios endividados. E não foi isso que aconteceu. E é em relação aos juros capitalizados que agora nós entramos com o mandado de segurança na Justiça Federal em Brasília, tendo como polos a serem estados a se manifestar, a Secretaria do Tesouro Nacional, que cuida e rege as questões da política econômica na relação com os estados endividados, como é o nosso caso, e o Banco do Brasil, o agente financeiro, encarregado de nos apresentar a fórmula de cálculo e toda a sua estrutura e quanto isso representava. E é contra isso que nós nos insurgimos e entramos na Justiça. Aliás, acho que é uma dívida já paga, sobejamente conhecida, e eu não tenho a menor dúvida, draconina de tal forma que não dá para a gente afastar uma adjetivação. É escorxante o juro que estão a nos propor. Secretário, essa negociação do governo do estado do Rio Grande do Sul é uma negociação parecida com a que outros estados têm com a União. E isso, uma vez que a União atenda as reivindicações dos estados que estão endividados, como o Rio Grande do Sul, isso tem impacto nas contas federais. A União vinha resistindo à ideia de ser flexível e atender ao clamor dos estados, porque ela estava refém de uma situação, ela estava sob observação das três agências de risco, a Standard & Poor's, a FIT e a Moody's, que já alertavam para a possibilidade de rebaixar a nota brasileira, caso as contas públicas piorassem. O senhor acredita que agora que fomos, o país teve a sua nota de risco rebaixada pelas três grandes agências de risco, essa circunstância de já estar rebaixada torna favorável ou desfavorável o quadro para que a União, digamos assim, chame os estados e resolva, digamos assim, ceder? Nós não estamos negociando exatamente as repercussões que podem vir de uma nova renegociação da forma como ela for proposta ou aceita pelo Estado. Nós estamos discutindo uma tese que se sustenta por si só. O fato é que a União nos cobra, nos impõe ou propõe nos cobrar juros capitalizados, o anatocismo, juros sobre juros. Quando o Estado do Rio Grande do Sul, desde abril do ano passado, deixa de pagar em dia o serviço da dívida, a prestação, que oscila entre 265 milhões e 285 milhões de reais por mês, porque ela fica limitada a 13% da receita corrente líquida real, e a receita, ela oscila durante os 12 meses do ano, ela com certeza nos cobra juros capitalizados como uma forma de nos penalizar mais 1%. Eu atraso a dívida e por conta desse atraso, ela nos imputa uma penalização, qual não seja 1% e juros capitalizados. O que eles querem que nós repactuemos agora? Renegociemos. Juros capitalizados? Mas não é para punir que se arbitra o juro capitalizado? Por outro lado, as agências de risco que vêm rebaixando a nota do Brasil do ponto de vista dos contratos e da sua solidez macroeconômica e do seu equilíbrio fiscal, com certeza poderiam ser impactadas com decisões que representassem a alteração daquilo que foi pactuado em 98. Nós também não desconhecemos que a considerar-se juros simples, a União deixaria de arrecadar um volume significativo de recursos. Mas eu dei inicialmente o que nós devíamos, quanto já pagamos e o que nós devemos hoje. Isto é justo? É justo os estados da federação, como entes federados que são, estarem numa situação pré-falimentar como é o caso do Rio Grande do Sul. Por culpas nossas, mas também por responsabilidades da União, que nos franqueou facilidades de crédito de toda a ordem, mesmo que não tivéssemos equilíbrio fiscal para tal, mesmo que nós não tivéssemos feito o ajuste fiscal e os planos que nos propomos a fazer, seria justo agora nos cobrar muito mais forçadamente do que cobra para aqueles que lhe devem, que são os empreendedores brasileiros, secretário, a dívida ativa. Então, estas questões nos deixam assim um tanto quanto em desconforto. E por isso, adentramos na justiça, na tese, com o mandato de segurança, assim como fez Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal e acordadamente conosco, nós fizemos a justiça federal em Brasília. Secretário, o Rio Grande do Sul me lembra hoje, o cidadão que comprou com o cartão de crédito. O Rio Grande do Sul está na situação do devedor do cartão de crédito. Esses juros absurdos, o Rio Grande do Sul, como o senhor citou, há 9,24 e 10,50. No cartão de crédito é assim, é juros sobre juros capitalizados. Aí, há um momento em que o assinante do cartão, ele não suporta mais e ele deixa de pagar. E aí vai na justiça e o cartão de crédito aceita qualquer coisa. A dívida de... Eu tenho um amigo que estava devendo 40, liquidou por 5. Porque ele já tinha pago 30, a dívida era, sei lá de coisa. O Rio Grande do Sul está nessa situação. O senhor disse que, assim, o senhor deu uma declaração, esses juros escorxantes, o Rio Grande não vai pagar. É possível isso? Esse ato é assim? Não vou pagar e quero ver o que vai acontecer. E vou pagar para ver. Uma vez o governador Itamar Franco, então governador de Minas Gerais, se negou a pagar. E exercitou de algumas prerrogativas até então disponíveis para fazer com que esse recurso não se gaste no Tesouro da União. Ele suportou um mês e meio, então, somente, daquela decisão. Porque o contrato de 98, nesse aspecto, ele é absolutamente draconiano. Ele nos bloqueia os recursos de forma automática na nossa conta centralizadora. enquanto não satisfazer o apetite do volume do serviço da dívida ou da prestação, melhor dizendo, para ser melhor compreendido, eles não abrem mão daquele recurso. E isso seguramente nos causa todo o problema de dificuldades até mesmo de previsibilidade e de gestão sobre os recursos do Estado. Por outro lado, a gente também tem que considerar um outro fenômeno. A União, ela não tem sido solidária com os Estados. Mas é isso que surpreende. Nem um pouco solidária com os Estados. E diante da imensidão da crise que nós estamos vivendo, diante das dificuldades econômicas, macroeconômicas que nós estamos passando, gerando aí desemprego, desalento, baixo investimento, poucas expectativas, investimentos externos minguando e diminuindo por conta dessas situações todas que nós estamos passando, quer seja econômicas, mas também políticas, como é que pode a União querer salvar a sua pele, recuperar-se, tendo entes federados em situação como a nossa? Tem algum Estado que não deve para a União hoje? Tem, tem alguns Estados que não devem e isso nos causa algumas dificuldades. Tem alguns Estados mais novos, aqueles originários dos antigos distritos, dos, era distrito que se chama... Tocantins? Tocantins, Roraima, Rondônia, essas dívidas deles são muito pequenas. Territórios, né? Territórios, perdoe, não é distrito, territórios. Mas dentro dos Estados endividados, vamos comparar o Rio Grande do Sul só com eles, algum Estado teve uma situação de deterioração das suas contas públicas de forma tão vertiginosa, tão avassaladora quanto o Rio Grande do Sul, que em 2010 tinha um superávit primário, que é o nome que se dá para aquele superávit, aquele saldo positivo antes do pagamento dos juros, né? O Estado do Rio Grande do Sul tinha em 2010 um superávit de dois, de, eu anotei aqui, de quatro bilhões de reais. Quatro bilhões. 2015, apenas cinco anos depois, nós temos um déficit primário de 1,8 bilhão. É uma situação me parece que o Estado do Rio Grande do Sul, se ele não é o Estado que se deteriorou mais rapidamente, é um doce. É. Na verdade, eu tenho sido cobrado muito e orientado pelo governador Sartori de que a gente não olhe pelo retrovisor. Segundo, há que se considerar que todos os governantes, mais ou menos, têm responsabilidade, inclusive eu, que fui deputado, ou como cidadão, que eventualmente nos permitimos deixar chegar a esta situação. nos últimos 44 anos, a exaustão eu tenho repetido, 37 anos, nós gastamos mais do que arrecadamos. Agora, os seus dados são precisos. Nós tínhamos um superávit em 2010 e fomos acumulando, especialmente nos últimos dois anos, 2013 e 2014, déficits volumosos, com um orçamento absolutamente cada vez mais distante da realidade, e secou as fontes, ou secaram as fontes para bancar o custeio e a folha de pagamento e o que se fez. Piorou muito a realidade do Estado do Rio do Sul nos últimos anos, muito. Não se fala aqui em herança maldita, agora se nós observarmos que o último governante, antes do governador Sartori, pôde sacar mais de 6 bilhões e meio de depósitos judiciais, que hoje a taxa SERIC de 14,25, nos custa só sobre esse montante quase 1 bilhão de juros por ano, teve mais de 4 bilhões de empréstimos e financiamentos concedidos, todos utilizados em bom volume para pagar custeio e folha de pagamento, talvez se explique um pouco a realidade que a gente está passando hoje em 2016. Secretário, falando um pouco dessa situação, em 2015, o Estado extrapolou o limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e esse ano com os reajustes concedidos à segurança pública ainda no governo Tarso, a gente deve ter um aumento na folha de quase 900 milhões de reais, se eu não estou enganada. E ainda essa semana o governador anunciou que vai autorizar a convocação, a nomeação de alguns servidores, policiais militares e também professores. Como é que o senhor vai, o senhor que é o dono da chave do cofre ali, como é que vai, fecha essa conta, o que vai acontecer esse ano, né, diante de toda essa situação dramática que o Estado vive? Na verdade, tu tens razão, o impacto dos aumentos da segurança concedidos pelo governador Tarso, só nesse ano, chegou a quase 900 milhões de reais. Há que se somar os mais de 400 milhões que já foram pagos em 2015 e que voltarão a ser pagos em 2016. O impacto do aumento da segurança em 2016 chega próximo do 1 bilhão e 300 milhões de reais. E lá em 2018, só o aumento da segurança que o governador Tarso deixou para a gente pagar vai representar a cada ano 4 bilhões, quase 4 bilhões em 2018, 2019, O governo pensa em revés, não menos? Chegou a ser discutido, cogitar essas possibilidades no início de 2015, mas a maioria do governo entendeu que não havia clima, não havia disposição. Só que a situação está cada vez pior. A situação está cada vez mais angustiante. Por outro lado, não dá para deixar de considerar que a realidade da sociedade tem que ser de uma forma ou de outra, mesmo em situação de agrura, de grande dificuldade, enfrentada minimamente. O governador ontem autorizou a nomeação de professores, desde que não signifique aumento no gasto com servidores, com o pessoal, e o mesmo em substituição na área da segurança pública, desde que não impacte no comprometimento que hoje é o máximo conforme a lei de responsabilidade fiscal, 49,18% com folha de pagamento. O governo tem oito meses para se adequar, não é? Sim, são dois quadrimestres que nós temos que buscar nos readequar. Mas tem uma situação que as pessoas devem se apropriar. Por que nós ultrapassamos esse limite, estouramos todos os limites? E o governo não deu nenhum aumento nesses anos. Nós só estamos pagando aumentos que foram dados no governo Tarso. E qual é a solução? O que acontece é o seguinte, isso que vem junto com a retração econômica. O PIB vem caindo, a nossa receita vem caindo vertiginosamente e aí o comprometimento e o percentual vai se elevando. A gente tem a expectativa de que esse ano a gente possa, quem sabe, no primeiro quadrimestre, aferirmos os números até lá, já ter um pouco mais de conforto em relação a isso. Agora, mesmo esse quadro que se enfrenta agora, tem que se registrar. o governador diminuiu nove secretarias, 30% dos cargos de confiança não estão sendo ocupados, um sem número de outras áreas foram atingidas com o custeio sendo absolutamente contingenciado. Não dá para cortar mais? Quase um bilhão foi contingenciado o ano passado, tínhamos um limite de 1.70 milhões, chegamos a quase um bilhão. Olha o esforço que a gente faz de fazenda é grande. E aí tu perguntas oportunamente se não dá para cortar mais? O custeio do Rio Grande do Sul representa pouco mais de 5 bilhões de reais. Se quase um bilhão nós contingenciamos o ano passado neste custeio, nos sobrariam 4 bilhões. É fácil fazer o raciocínio dá para cortar mais? A pergunta é da onde? O que é custeio? Custeio é pagar os hospitais que estão conveniados, custeio é os convênios com as prefeituras, custeio é a merenda escolar, custeio é a segurança dos prédios públicos, custeio é a iluminação e água dos prédios públicos, inclusive das escolas, custeio é a alimentação dos presos, você vai cortar isso tudo? Vai deixar que isso acabe caindo no chão? Então há limites também para a gente contingenciar e diminuir esse custeio. Mas secretário, hoje a folha, o valor bruto da folha equivale a 75% mais ou menos da arrecadação. Se somarmos a totalidade, sim. Tem os 13% da parcela da dívida, já dá quase 90%, sobra só um pouquinho para fazer tudo isso. Tem luz no fim do túnel? Qual é a saída? Tem saída o Estado do Rio Grande do Sul? Eu me associo à pergunta dela porque eu ia colocar uma situação de curto prazo que está tensionando aí esse ambiente que já é difícil. É que, bom, o Estado do Rio Grande do Sul teve um déficit orçamentário de 4,9 bilhões de reais em 2015. Déficit. Ou seja, isso aí dá 408 milhões de reais de déficit por mês. E a partir de junho o governo do Rio Grande do Sul passa a pagar o empréstimo do Rio Grande do Sul para o 13º, são mais 200 milhões por mês. Então, a sua situação é simples, tem que achar 400 milhões por mês para ficar no zero a zero e a partir de junho vai ter que achar 608 milhões por mês. Então, ela pergunta, tem luz no fim do túnel? Qual é o plano? Olha, eu acho que o governo Sertori vem enfrentando como nenhum outro governante e com grande sucesso ações que foram propostas na Assembleia Legislativa, tais quais a Previdência Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira estadual, a primeira no Brasil inteiro. Aliás, agora a União para repactuar as dívidas está exigindo no alongamento dos 20 anos que os estados façam lei de responsabilidade fiscal, exigindo que tenham a aposentadoria complementar, a União está exigindo isso, que se diminui o cargo de confiança, tudo isso nós fizemos no dever de casa, tudo isso nós já fizemos. Tem luz no fim do túnel? Com as nossas forças estão somente e acho difícil de o Rio Grande do Sul encontrar uma saída, ele vai precisar da compreensão da União e aí, quem sabe, se sustenta muito a liderança do governador Sartori naquele ato e naquele encontro de sexta-feira próxima passada pela manhã, onde todas as forças vivas do estado do Rio Grande do Sul estavam ali no sentido de buscarmos uma alternativa para o estado do Rio Grande do Sul, que não é culpado sozinho pela realidade que está a enfrentar agora. Agora vocês têm toda a razão, nós vamos passar por momentos de grandes dificuldades e talvez a gente vá ter solução de continuidade dos nossos problemas da pior forma possível. Eu ouvia isso antes e quero reproduzir através da dor. Assim como tem o ditado popular que diz que a dor ensina a jameiro, talvez pela dor, pela falta de condições, de permitirmos chegar até aqui, talvez vá nos obrigar a encontrar mecanismos onde a gente comece a observar o gigantismo do estado, a sua ineficiência, as relações do conjunto dos servidores com esse mesmo estado e vamos ser francos, um estado que absolutamente não consegue mais protagonizar porque o ano passado investiu menos de 100 milhões de reais às suas expensas com recursos do Tesouro. Isso me perdoe, isso é ridículo para o estado do porte do Rio Grande do Sul e com o orçamento que nós temos e com a economia pujante que nós temos. Agora é difícil de reverter esse quadro. Todos nós sabemos, até esse tapete aqui sabe que o grande problema do Rio Grande do Sul é a sua folha de pagamentos. Ninguém, não há nenhum cálculo atuarial no mundo que possa suportar no serviço público um na ativa para um para um nós já estamos mais até já passou um pouquinho já passou um pouquinho já. A técnica é quatro por um. No Japão parece que é seis por um, não sei mais, tem que ter quatro trabalhando, não sei, para ter um aposentado. então nós já chegamos no fundo do poço. Ou o Estado mete a mão nesse sistema de reforma, como é que, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo bem claro, nós estávamos, como é que um oficial da Brigada no auge da sua potencialidade profissional se reforma como coronel aos 48 anos de idade. Aí tem mais 30 anos pela frente de folha de pagamento como coronel aposentado. Eu estou dando apenas um exemplo, nada pessoal, mas isso acontece no magistério também. ou o Estado mete a mão nisso aí ou não tem saída, não tem saída, vai faltar, vai chegar um dia que o governador vai dizer assim, esse mês quem é que quer receber? É o... Porque até agora os salários mais altos aqui do Estado, a elite do Estado não sacrificou o bolso. Quem tem o seu salário parcelado é aquele que não pode parcelar, é aquele que ganha um pouquinho mais de dois mil reais. Agora quem ganha 30, 35 recebe na íntegra. Eu sei que o Estado não pode fazer, são poderes independentes. Mas por que que o judiciário não dá sua colaboração? Por que que a Assembleia não dá sua colaboração? Olha, esse mês só vou poder pagar 30%. Todo mundo recebe 30%. Agora, é muito fácil alguém receber 35 mil reais e estar com dinheiro depositado na conta. Agora, o que ganha três tem que parcelar. Está errado isso aí. Alguém tem que meter a mão nisso aí. E me parece que é a função de vocês. O Estado O Estado tem feudos? O Estado tem feudos? O Estado brasileiro, sob certa forma, ele está com grandes dificuldades de poder produzir os efeitos para os quais ele existe. É isso aí. Esta é uma verdade. O Estado não consegue dar respostas mínimas mais para a cidadania. E, confessadamente, muito das afirmações que faz o Rogério, elas são verdadeiras, mas boa parte delas não estão ao alcance do Estado do Rio Grande do Sul resolver, mas sim do Estado União, qual não seja as aposentadorias especiais, a questão previdenciária. Mas o governador pode iniciar uma mobilização para tentar levar isso para o Congresso. Há circunstâncias em que isso ocorreu e, lamentavelmente, o governo federal não mexe nisso e a nossa Câmara também não tem muita disposição em mexer nessas questões. então é difícil. Por outro lado, o governador pode liderar processos como este, mas há uma agudização da nossa realidade que, muitas vezes, a gente tem que pensar no cotidiano, no dia a dia, na escolha de Sofia que tem que se fazer. Como empreender jornadas que, se sabe, absolutamente difíceis, embora justíssimas, ao longo do tempo para alcançar êxito lá adiante? Então, há uma dificuldade também de compasso e de tempo. Então, nós estamos hoje compelidos a, quem sabe, administrar quase que o dia a dia, que é o que a gente está procurando fazer dentro das nossas realidades. Mas um dia nós iremos chegar a isso. Um dia teremos que chegar agora. Não existe um governador até hoje que provocasse tanto a Assembleia Legislativa para mudar essa realidade e, olha, para colher os efeitos para o Estado e para a cidadania, não no seu governo. Sim. Para os próximos governos. Isso o Sartori vem fazendo. É isso aí. Agora, é claro, nós temos também dificuldades, muitas vezes, de compreensão em relação a isso. Muitas vezes, a gente tem um Estado hipertrofiado. Sem dúvida. Esta é a realidade. Mas será que a sociedade entende exatamente isso? E se entende, será que seus representantes estão dispostos a acolher uma mudança brutal e radical nesse Estado hipertrofiado que a gente identifica e percebe? Então, é difícil. Nós mandamos um projeto para a Assembleia Legislativa para diminuir uma área ou para eventualmente mudar sua disposição ou para extingui-la. Você tem toda uma reação que se estabelece a partir daí e aí os interesses legítimos, por óbvio, eles se estabelecem, eles afloram e eles não necessariamente e obrigatoriamente eles convergem para a ideia de um Estado que seja irracional, que caiba no bolso do cidadão. Eles convergem para os interesses daqueles que se manifestam mais facilmente. Claro. Tem espaço. Secretário, queria lhe perguntar uma coisa. O senhor, de 2015 para cá, o governo do Estado do Rio Grande do Sul lançou mão de 1,9 bilhão de reais dos depósitos judiciais, que é um dinheiro que pertence às partes que estão em confronto e o Estado foi lá e colocou a mão nisso. É bem verdade que o governo anterior colocou, sacou 5,6 bilhões de reais e praticamente esgotou a sua margem. Pergunta, se o governo anterior não tivesse feito isso, o senhor, o seu governo que já usou 2 bilhões não estaria usando 4, 5, o que fosse preciso ou o senhor tem uma posição contra o uso dos recursos, desses recursos que pode, a justiça a qualquer momento pode decidir e as partes têm direito de ter. Secretário, Eugênio, eu vou pedir perdão, tinha razão, o bloco realmente, o tempo do bloco esgotou, a gente vai fazer um intervalo, o secretário, o Frente a Frente faz o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje recebe o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes. Eugênio Esber fez uma pergunta a respeito do saque dos depósitos judiciais. Secretário, o seu governo até agora, esse início, ele sacou quase 2 bilhões de reais dos depósitos judiciais, que é um dinheiro que não pertence ao governo, pertence às partes que estão em litígio e o governo usou 2 bilhões, o seu governo. o governo anterior usou 5,6 bilhões, 5,6 bilhões dos depósitos judiciais. Eu pergunto, se o governo anterior não tivesse usado essa enormidade de 5,6 bilhões e o senhor tivesse margem legal para usar mais do que esses 2 bilhões quase que o seu governo usou, o senhor usaria para tocar o governo ou o senhor tem uma posição contrária ao uso desses depósitos judiciais que não pertencem ao Estado, que poderão ter que se lançar a mão disso e esta é a pergunta. Eugênio, se você tem 30 decisões judiciais que te obrigam a pagar o salário dos servidores públicos e estaduais em dia, algumas delas com multas diárias de 50, 100 mil reais para o governante ou para o secretário, você se utilizaria tendo à disposição esses recursos ou não? Segunda situação, esse dinheiro é das partes, você tem toda a razão, mas será que também é justo esse dinheiro que está lá sendo das partes depositado em diversos bancos ficarem rendendo e tendo como moeda de troca para os bancos fazerem negócios e ganhar dinheiro em cima do dinheiro das partes e as partes só receber o equivalente à poupança? será que essa diferença não poderia ser utilizada para aparelhar o judiciário, por exemplo, como está sendo usada na hora da remuneração? Será que essa diferença não poderia ser, ao invés de usar para custeio com boa gestão, usar para investimentos? Será que se nós não tivéssemos desequilibrado esse Estado do ponto de vista fiscal, esse dinheiro não poderia ser aplicado em modais logísticos que nos possibilitasse, quem sabe, um desenvolvimento? então são perguntas como essas de difícil resposta como a tua, que é verdadeira, absolutamente verdadeira, mas que a necessidade te impõe em algumas circunstâncias que muitas vezes tu não pode dominar, tu estás compelido, forçado, obrigado a fazê-lo e essa é uma dificuldade que só quem está lá na condição de gestor para vivenciar. Mas o Estado tem condição de devolver essas importâncias no momento em que tiver que restituir, se o senhor tivesse recursos, aquele dinheirinho absolutamente imprescindível com o qual o senhor ou um familiar ou um amigo conta, precisa, lá nos depósitos judiciais, o senhor ficaria tranquilo de saber que um ente, que é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que produz um déficit de 4,9 bilhões em 2015, esse ente, o senhor acredita que ele vá devolver esse dinheirinho? O Estado está tranquilo e nós não seríamos irresponsáveis de mandar para a Assembleia Legislativa ampliando o limite de saque de 85% para 95% se nós não tivéssemos absoluta tranquilidade do ponto de vista histórico e da sua projeção de que 5% de fundos são base absolutamente razoável para garantir a tranquilidade daqueles que têm recursos fruto de pendengas judiciais até o trânsito de julgado da mesma. O máximo de saque que ocorreu até agora ficou em 1,8% do volume depositado nesse fundo dos depósitos judiciais. Portanto, ainda tem uma larga margem de segurança em relação a isso. Por óbvio, nós não pretendemos alterar o limite que a lei hoje estabelece em 95% para nos possibilitar sacar mais. O fato é que a realidade muitas vezes nos impõe situações com as quais nós não podemos conviver de outra forma que não nos utilizarmos dela. Secretário, o parcelamento dos salários dos servidores do Poder Executivo tem revelado um quadro no mínimo curioso. As pessoas acham que o servidor público ganha muito, que é marajá. E ficou claro que 56,5% dos servidores ganha até R$ 2.300, que é metade do auxílio-moradia que ganham juízes, defensores, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, por aí vai. Não é uma contradição? A gente sabe que esses benefícios são legais, mas é moral? Eu diria o seguinte, nós, quando foi criado o CNJ, eu me lembro que boa parte do Poder Judiciário era contrária ao CNJ. Seria quase como algo a observar as ações do próprio Poder Judiciário. Só explica o que é o CNJ. É o Conselho Nacional de Justiça, não é verdade? Hoje, o Conselho Nacional de Justiça é quase que um órgão legislador, muito em função da fragilidade do Congresso Nacional que acaba acolhendo as decisões que acaba respaldando essas questões todas. Uma fragilidade do nosso Parlamento, ao menos na minha avaliação. outros exercem aquilo que deveria competir exatamente ao Congresso Nacional. Por outro lado, nós temos uma base muito grande de pessoas ganhando do Estado. É o Estado hipertrofiado, superdimensionado para a realidade que nós vivemos. Isso tem que ser discutido. Aí alguém poderia dizer assim, mas por que não manda os servidores para fora? Não que se queira fazer isso, mas ao menos se compartilhe a informação com quem está a nos ouvir. Há uma estabilidade dos servidores públicos e é regulamentada através de legislação federal. O Estado, o governador, mesmo que quisesse, não pode mexer nisso. Então, há situações de grande dificuldade para a gente estabelecer isso. Outro exemplo, tu tem toda a razão, um volume significativo dos servidores ganha menos de R$ 2.300 por mês. Mas vou dar um exemplo da educação. a gente passa ano, entra ano, sai ano, entra ano de novo, a gente ouve um discurso que é verdadeiro. O Rio Grande do Sul paga o segundo pior piso para o magistério do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Como explicar que é verdade que nós pagamos o segundo e nós, na média dos salários que nós pagamos para os servidores, que não é muito, que nós soubemos que não é o justo nem o adequado, como explicar que nós somos o quinto estado que mais paga a média para os professores do estado do Rio Grande do Sul? Ao que se atribui essa diferença de um dos piores, se não quase o pior, ao quinto que bota dinheiro no bolso do trabalhador da educação, do professor? Como explicar? Aí no meio, aí no meio tem os chamados penduricalhos, o plano de carreira que inviabiliza pagar o piso do magistério. Aí no meio está a falta de condições muitas vezes de a gente sentar e discutir como é que vai ser para o futuro, já que agora nós estamos nessa situação calamitosa. É o que o senhor está falando aí, essa questão do plano de carreira, por exemplo. O plano de carreira foi bom e eu acompanhei o plano de carreira foi no governo do Triques, foi o coronel Mauro da Costa Rodrigues que era o secretário de educação. O plano de carreira para aquele momento foi ótimo, mas ele ficou superado ao longo do tempo. Ou se mexe nisso aí ou também vamos ter problemas aí. por que esse número que o senhor citou agora aí? Se olhar o contra-cheque de um professor, realmente é o segundo pior do país. Agora, se pegar a folha da Secretaria de Educação e dividir pelo número de professores, nós vamos ter essa média do quinto melhor salário. Por quê? Porque você também tem uma elite no magistério e um degrau onde aquele que trabalha, que está, como se diz, está com a mão suja de giz e está com o guarda-pó, esse que ganha pouco. Agora, tem uma elite no magistério que ganha muito bem. Mas, Rogério, tem uma outra situação que a gente também deve colocar. Nós temos seis níveis para acolher os professores. Hoje, nós não temos ninguém no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, se tiver uma minoria, estão todos no nível 5 e 6. Fruto de um sem número de situações, a formação superior, a busca por um mestrado e tantas outras situações que exigem para que você atinja esses níveis mais altos. Tu tens um bocado de razão, mas também tem o fato de nós não discutirmos coisas que são essenciais. Uma coisa que me incomoda por demais é o difícil acesso. É o difícil acesso. Todo mundo leva para a aposentadoria o difícil acesso. Eu não estou dizendo que não é justo e legítimo. É legal, é justo, é legítimo. Desde que seja efetivamente difícil acesso. Desde que o acesso seja difícil. Exato. Desde que o acesso seja difícil. O decreto do Colares, que o goiês governador Colares, já fazem 25, 26 anos que foi editado. Esse decreto, ele tem lá oito alternativas, se não me falha a memória, cada uma delas representando 20%. Até o limite de cinco daquelas alternativas, se a escola está lá, não tem ônibus a 500 metros, não tem pavimentação na frente, na rua da frente, tem, não sei, dificuldade de aqui e acolá, aí vai somando até chegar a 100%. Eu não estou dizendo que os professores não devam ganhar esse dinheiro, devem ganhar esse dinheiro, mas fruto da carreira, não de uma situação que hoje, convenhamos, não se sustenta mais como difícil acesso. Então, por isso que tem essa distância. O pior, um dos piores, e na média, o quinto professor mais bem pago do Brasil. Como é que se justifica isso? Vamos tentar para discutir isso. Pois é, se tem essas discrepâncias no difícil acesso, na categorização, que desde o governo Colares não é atualizada, e também o plano de carreira, que lá de 1971 nunca foi reformulado, por que o governo Sartori não leva essa discussão à frente? É medo de ter mais confronto com os professores? O governo já demonstrou que não tem medo, Juliana, de enfrentar um sem número de situações. Por que isso não anda? Mas há muitas brigas compradas. Entra o governo, sai o governo, esse tema sempre volta. Mas imagina, há muitas brigas a serem compradas, você também não tem um exército e um poderio de convencimento que permita você te debruçar a frontes de discussão para tentar resolver tudo. Nós gostaríamos de resolver todas as questões, mas nem sempre as condições para tanto estão postas. Por outro lado, vou dar um outro exemplo para vocês. nós temos 75 mil professores contratados no Estado. 75 mil. O ano passado, nós tínhamos 930 mil alunos, sempre inquieta. Esse ano deve aumentar um pouquinho por conta das dificuldades econômicas, o pessoal tira da escola privada e volta para a escola pública, está bem? Vai haver um incrementozinho, a gente imagina, não é difícil perceber essa possibilidade. Ocorre o seguinte, nós temos menos de 13 alunos por professor. Alguém vai querer discutir sobre essas questões? Se nós já tivemos aí o anúncio de paralisação ontem, não leve seus pais para a escola, os seus filhos para a escola. Se nós já temos um anúncio de greve para metade do mês de três dias, independente de nós termos anunciado, porque até então não estava anunciado o parcelamento dos salários, como é que você vai resolver isso? Se a gente tem os indicadores de educação do Brasil cada vez, do Rio Grande do Sul cada vez mais piorando, xê, quando é que nós vamos sentar para discutir isso? Bom, eu vou tentar conversar com o secretário Vieira da Cunha para liderar esse processo. Até o governador ontem, naquilo que publicou, disse claramente que iria tentar fazer com que a gente discuta um pouco essas questões da educação para ver se encontramos mecanismos, primeiro, para que o povo saiba exatamente o que é e o que deixa de ser. Agora, em secretário... E achar as soluções. O senhor está falando em prioridades, a prioridade agora é aprovar o projeto das concessões, aquele que simplifica, que agiliza as concessões de rodovias para a volta dos pedágios? É esse o... É uma das prioridades, e não é para a volta dos pedágios, não. É uma das prioridades porque o Estado exaurido nas condições em que está, não tem condições de fazer investimentos às suas expensas. Não tem caixa para isso. Não tem caixa para pagar as suas contas. E não é porque o Sartori não queira, ou eventual imomentador do secretário da Fazenda não queira pagar. Não. É porque não tem dinheiro. E por que o projeto devolveu tanto tempo? Eu já expliquei, porque o governo anterior teve quase 11 bilhões e gastou esses 11 bilhões que esse governo não tem. Aliás, tem que pagar juros sobre aquilo e aumentos concedidos lá atrás. Secretário, Então, é uma situação muito complicada. Este das concessões nos é fundamental porque daria agilidade, poderíamos, temos aí todo um exemplo de alguns estados brasileiros, entre eles, São Paulo. Você anda nas rodovias de São Paulo duplicadas em condições mais do que satisfatórias e nós não temos essa realidade no Rio Grande do Sul. Por isso, precisamos de dinheiro privado, de fora ou de dentro capaz de mexer com a nossa economia e isso vai gerar aumento de receita, não tenho a menor dúvida, e melhor qualidade. Atrair o capital privado é pressuposto, ter credibilidade, segurança jurídica e, enfim, fatores que a gente sabe. Alguém já disse que o capital é covarde, é arisco, ele, ante a menor incerteza, ele vai embora, procura um ambiente seguro. é, a União Federal está tentando tributar com PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, imposto de renda, pessoa jurídica, a União está tentando tributar incentivos fiscais dados pelos estados. Então, existem empresas que obtiveram no âmbito dos seus estados incentivos fiscais e tem caso aqui no Rio Grande do Sul também, que estão se vendo repentinamente cobradas com débitos retroativos, débitos federais. O senhor tem acompanhado essa questão, o senhor acha que o ambiente para investimento é de insegurança para o investidor? O senhor acha que o ambiente de insegurança jurídica vai complicar e significativamente esse objetivo de atrair o capital privado uma vez que o Estado, os cofres públicos não têm recursos? Olha, não que isso, sob certos aspectos, seja a garantia por absoluto, porque há um conjunto de fatores que, imagino eu, o empreendedor vai observar. Mas este é um governo que tem proposto alterações bastante profundas, de forma bastante radical, na realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Eu pego um exemplo político que, para mim, foi muito marcante. No debate para os CPEX com os professores, todos os outros candidatos se comprometeram a assinar e declararam pagar o piso. O único que não assinou foi o governador Sartori. Isso dá-nos uma certa garantia interna e certamente provoca uma percepção externa de que esse é um governo diferente, que não veio para fazer proselitismo político e eleitoral, que reconhece as suas fragilidades, as suas dificuldades e as temos, mas que verdadeiramente, no mínimo, temos bom senso, vontade, voluntariosidade para tentar enfrentar os problemas, ao menos aqueles que, a princípio, nos parecem os mais facilmente enfrentáveis. E olha que temos feito isso com razoável dose de sucesso. Por outro lado, eu também entendo que o capital, mesmo que tenha que se acercar de seguranças jurídicas, que lhe possam permitir auferir os rúculos por conta da expectativa dos investimentos que ele faz, vai encontrar aqui no Rio Grande do Sul solo absolutamente fértil por um volume significativo de investimentos nas mais variadas áreas que podem servir como algo a incrementar o seu portfólio de investimentos e o Estado que está tão carente nesse aspecto. Por outro lado, se nós tivermos esse projeto aprovado na Assembleia Legislativa, vai nos dar uma autonomia que não provocará insensatez, por óbvio, haverá de robustecer ainda mais o bom senso à razoabilidade dos colegas do conjunto do governo que vão cuidar atentamente dessa área. Então, eu acredito muito, muito mesmo que esse é um projeto fundamental, esse projeto importante e que nos possibilitará, quem sabe, ver investimentos sendo realizados, quem sabe daqui a um ano, porque isso é um prazo até relativamente curto para as coisas acontecerem diante do cumprimento do estamento legal que exige um sem número de cuidados e observâncias que a gente com certeza não vai descurar. Secretário, fontes de receita. Nós temos aí, bom, o senhor falou agora na privatização ou na devolução das rodovias que eram as únicas rodovias que nós tínhamos no Estado que funcionavam estavam com as concessões. Aí o seu Tarso Genro demagogicamente acabou, criou a EGR mais uma estatal e a gente sabia. Daqui a um ano quando esse decreto fizer um ano nós vamos ver os buracos nas rodovias está comprovado que foi um ato demagógico. Bom, a devolução já é um princípio interessante, mas a dívida ativa, essa dívida histórica que o Estado tem, fala assim 30 bilhões, ninguém sabe direito, desses 30 e tantos bilhões possíveis de serem arrecadados em torno de 12. Ninguém sabe direito, não estava na hora de se negociar isso aí, vender essa dívida e entregar para empresas que possam cobrar, porque o Estado já falhou na cobrança disso aí. Aliás, o governo Tarso, se não me engano, ele iniciou conversações que não prosperaram com o Banco Santander. Foi uma informação que a imprensa gaúcha trouxe, mas como não prosperou, eu presumo que o banco... A dívida ativa hoje do Rio Grande do Sul, ela chega próximo dos 38, 39 bilhões de reais. Nós, na quinta-feira próxima, muito provavelmente, queremos compartilhar com a sociedade gaúcha a nossa prestação de contas sobre o que aconteceu no ano de 2015, efetivamente. E aí, lá estará segmentado aquilo que nós entendemos tecnicamente, juridicamente, que é possível mais facilmente de ser cobrado. E o volume de recursos que a gente diz quase que morto, recursos de difícil obtenção para o Tesouro do Estado, que é em volume muito mais significativo. Tu tens razão. 11, 10, 11 bilhões de reais desse volume total é mais facilmente cobrável. O restante é de grande e difícil cobrança. Aparecem muitos interessados, especialmente no início do governo para assumir a cobrança da dívida do Estado. Sim, mas eles querem a parte boa também. E vão se debruçar sobre a parte boa, os 10, 11 bilhões de reais. E a remuneração que eles vão nos dar é muito pequena. O Rio Grande do Sul cobrou o ano passado, bateu o recorde, cobrou 1 bilhão e 600 milhões de reais, Rogério. Para ter uma ideia, a economia do Rio de Janeiro, que é mais do que o dobro da do Rio Grande do Sul, cobrou 350 milhões de reais. Então, nós cobramos muitas e muitas vezes mais do que o Rio de Janeiro a dívida ativa. Ocorre que nós, cobrando bem como estamos cobrando, temos alguns indicadores que devem ser observados. Mais ou menos 85% da nossa dívida cobrável, mais facilmente ou não tão facilmente cobrável, estão judicializadas. É isso aí. Estão no poder judiciário. E 15%, um pouco mais de 15%, são cobranças feitas de forma administrativa. E o grande volume de recursos cobrados no ano passado foi na área administrativa. Embora o judiciário também, no ano passado, tenha contribuído de forma bastante significativa para somarmos esse 1 bilhão e 600 milhões de reais. Talvez a gente possa, quem sabe, ver alguém que venha securitizar, venha querer vender, comprar a dívida, mais de difícil cobrança. Talvez. Essa nos interessa negociar. Faz o pacote. E esse pacote a gente está disposto a negociar. E já agora, com a apresentação do nosso balanço de 2015 na quinta-feira, nós tendo isso segmentado, nós podemos até, quem sabe, tomar uma decisão de não constar mais esse volume de dinheiro e aí com amparo legal, técnico, jurídico, para não aparecer mais os 38 bilhões, quem sabe. aquilo que é efetivamente cobrado é que aparece. Para não ficar enfrentando esse discurso que muitas vezes dá ideia, por que não cobra? Como se não estivesse cobrando. Primeiro, porque grande parte está no judiciário para cobrar. E lá tem todo o processo legal que deve ser observado. Justiça se faça, a equipe da fazenda é altamente competente. Isso aí é preciso que se reconheça. Tanto é que o Rio de Janeiro e outros estados vêm aqui no Rio Grande do Sul aprender aqui. Então, essa é uma situação que a gente também tem que deixar bastante e claramente registrado. Secretário, os críticos do governo falam que o governo não está combatendo a sonegação como deveria, que dali pode sair um recurso extra, dar um fôlego para as finanças. O que dá para falar sobre isso? O que o governo está fazendo para combater a sonegação? Olha, talvez a imprensa nunca tenha noticiado tanto quanto fez em 2015 as ações que o governo fez no combate à sonegação. Olha, fazia anos que eu não via tanta divulgação na televisão, no rádio, no jornal. Se nós cobramos um bilhão e seiscentos no ano passado da dívida ativa e se nós denunciamos aí mais de seiscentas denúncias que fizemos diretamente no Ministério Público, certamente dá a sensação de risco para aqueles que eventualmente fazem a evasão dos recursos do Tesouro, a sonegação. Claro que ela existe, a sonegação. Nós não desconhecemos e temos que combatê-la. Só que a estrutura fiscal do estado do Rio Grande do Sul que busca lograr êxito em cobrar os seus tributos, ela é diferente pela formatação da economia do Rio Grande do que é dos estados nordestinos. Lá eles não produzem tanto que nem aqui, não há diversificação fabril tamanha que nem no Rio Grande do Sul, mesmo agora em processo de desindustrialização, como o Brasil inteiro, lamentávelmente. O fato é que lá os mecanismos utilizados para cobrar e coibir a sonegação são mais presenciais. Aqui nós já estamos numa fase onde a tecnologia da informação tem sido utilizada como uma das principais ferramentas. O Big Data que nós temos no Rio Grande do Sul está começando a dar resultados e seguramente com o cruzamento de dados hoje à nossa disposição vai permitir ainda maior volume de controle à medida do tempo que nós vamos colocando essas ferramentas. O Big Data é uma espécie de Big Brother? É, exatamente. Nós conseguimos observar isso muito em função da nota fiscal eletrônica que foi prioritariamente lançada aqui no governo Rigoto aqui no Rio Grande do Sul. Mas já tem números de quanto que deu para recuperar? Eu não saberia te dizer agora porque eu poderia eventualmente me equivocar nele. Mas óbvio que dá para buscar isso e compartilhar isso mais adequadamente. Mas me permitam fazer uma consideração. hoje as pessoas batem mais é sonegação, sonegação porque as pessoas o cidadão comum tem a percepção de que a sonegação que existe é muito maior do que o volume que ela existe. Sabe por que isso? E daí os sindicatos se arvoram dizer que tem 7 bilhões para cobrar por ano ou chutômetro por completo. Bom, mas a gente vive tanto de chute aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Você bota a gasolina num posto de gasolina normalmente a gente não cultua a cidadania na sua plenitude você não pede nota. E o empreendedor na maioria das vezes também não lhe dá nota. Você sai com a nítida impressão que ali tem uma sonegação e que o Estado é leniente, é irresponsável, não cobre o que é devido. Ali tem o instrumento da substituição tributária. Nós já cobramos a gasolina que ele está vendendo lá na Petrobras no início do processo. Então, nós não precisamos ter a nota para ter cobrado o imposto sobre aquela gasolina, sobre aquele álcool, sobre aquele óleo diesel. Ocorre uma outra circunstância também, me permitam. É que essa nota é, não só para o exercício adequado da cidadania, um dos componentes para determinar qual é a mordida no bolo tributário do Estado da participação dos municípios. Então, o município que tem uma atuação absolutamente forte nisso, aumenta a mordida que ele dá no bolo tributário, o seu coeficiente. Último exemplo, você pega e vai numa pequena mercearia, uma pequena farmácia, um pequeno comércio, você vai numa padaria, você compra, vai embora, não lhe oferece nota na maioria das vezes e você também não pede na maioria das vezes. Você sai com a nítida impressão que ali está a sonegação descarada. não se esqueçam, empresas com faturamento até 360 mil reais por conta do simples gaúcho não são tributadas com ICMS, portanto, elas não pagam ICMS para o Estado, agora elas influenciam no índice agregado dos municípios. Por isso que eles estão usando o discurso da sonegação, da sonegação, da sonegação, porque na percepção do cidadão comum ela é maior do que ela efetivamente é. mas certamente agora ouvindo talvez eles tenham compreendido um pouco melhor. Secretário, um minutinho. Uma pergunta rápida. O senhor participa de muitas solenidades públicas em que o hino regrandesse, o hino da República do Piratini, como se chamava na época o Estado, é tocado. E ali diz, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. como é que o senhor se sente nessas solenidades hoje, capitaneando o cofre depauperado de um Estado, uma situação tão difícil, de que façanhas o Rio Grande ainda pode se orgulhar? O hino é o reflexo da história desse Estado, absolutamente rica, de protagonismo, de efervescência e de importância. Se eventualmente, em momentos aqui e acolá, na história mais recente, mais contemporânea, nós talvez não tenhamos feito jus exatamente ao que expressa parte do hino rio-grandense, bom, que façamos e empreendemos juntos e conjuntamente para suerguer o Estado do Rio Grande do Sul dessa realidade que ele esteja, está, e que as façanhas que eventualmente possamos compartilhar com outros entes da federação sejam absolutamente enobrecedoras e enaltecedoras de uma trajetória absolutamente significativa deste povo empreendedor, aguerrido e que com certeza deve caminhar junto com a gente para encontrar saídas que sejam alviçareiras para todos os 11 milhões de gaúchos e não para a parcela dele. Secretário Giovanni Felts, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço muito a presença dos colegas de bancada, agradeço muito a sua audiência, uma boa noite, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.